Presidente, deputados, deputadas, servidores, todos que acompanham esta sessão, num mundo cada vez mais intercomunicado, globalizado e em alguns aspectos globalitário, é evidente que a eleição, mesmo no centro de um império já não tão potente como a outrórea, eleição nos Estados Unidos, da América do Norte, nos diz respeito e merece a nossa reflexão. Muitas análises começam a ser feitas sobre o fenômeno Donald Trump. Donald que tem nome de pato no imaginário de Walt Disney, mas é, na verdade, um pato especial, mais para tio Patinhas, um bilionário, um magnata, daquele estilo bem tradicional dos magnatas norte-americanos, riqueza de berço, tradição de família e uma personalidade muito singular, narcisista, personalista, vaidosa e dado a postura de outsider na política, o que é, evidentemente, um engano. Ele sempre foi grande financiador de campanhas políticas e decidiu se candidatar de início visto como uma brincadeira, mas revelando um cansaço com as formas e figuras tradicionais do establishment, ele venceu. mesmo rejeitado por parte do seu próprio Partido Republicano, que representa o espectro mais conservador da disputa ali nos Estados Unidos. O descontentamento com o establishment tinha também elementos alviçareiros a nosso juízo. A campanha nas primárias do Partido Democrata de Bernie Sander representou, sobretudo pela mobilização da juventude, uma expressão de ânsia de mudança real. Agora, a eleição de Trump é muito grave, porque, na verdade, o muro que ele pretende construir na fronteira com o México ou complementar, significa uma política de, aspas, tribalismo retrógrado para os Estados Unidos. Ele ameaça, inclusive, empresas que criam postos de trabalho no exterior e não dentro dos próprios Estados Unidos, o que lhe valeu o voto de um segmento da classe trabalhadora, muitos no desemprego, branca e muito conservadora também. Trump afirma que aquecimento global é uma invenção. Portanto, todo cuidado planetário essencial pode estar em risco. Trump rejeita a aproximação com Cuba e os acordos com o Irã que o governo Obama promoveu. Portanto, também esses pequenos avanços na consertação ficam ameaçados. Portanto, nós temos que olhar esse fenômeno com muita cautela e estamos na condição inédita de torcer para que ele, ao contrário da má tradição política, não cumpra as suas promessas de campanha. Vai haver luta, vai haver resistência, inclusive aqui no Brasil.